Chinelo ainda ou clebonézinho jogado Camisa de time o beck tá bolado De rolê na pista eu tô de foguetão Parcelas pousadas chama de mozão Hoje eu tô tranquilão Tô pique chavão Vou partir pro bailão Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Chinelo ainda ou clebonézinho jogado Camisa de time o beck tá bolado De rolê na pista eu tô de foguetão Parcelas pousadas chama de mozão Hoje eu tô tranquilão Tô pique chavão Vou partir pro bailão Hoje eu tô tranquilão Tô pique chavão Vou partir pro bailão Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Não quero saber de nada Vai empinar bunda Vou te cato com a malvada Não quero saber de nada Vai empinar bunda Não quero ser Reedão Não quero saber de nada Vai empinar bunda